Como três reis na Galileia Seguiam Deus em qualquer situação Te seguirei a todos os lugares Fiel como uma sombra Te dando sempre a mão Como três reis na Galileia Seguiam Deus em qualquer situação Te seguirei qual uma caravela Que arrisca sempre o mar Te dando sempre a mão E o sol que entra na janela Faz pensar que só existe amor Que a manhã tão linda numa tela Alegrou a vida do pintor Como três reis na Galileia Seguiam Deus em qualquer situação Te seguirei a todos os lugares Fiel como uma sombra Te dando sempre a mão Pam, 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 pam Como três reis na Galileia Seguiam Deus em qualquer situação Te seguirei qual uma caravela Que arrisca sempre o mar Te dando sempre a mão E o sol que entra na janela Faz pensar que só existe amor Que amanhã, tão linda numa tela Alegrou a vida do pintor Como três reis na galeia Segui a um Deus em qualquer situação Te seguirei a todos os lugares Fiel como uma sombra Te dando sempre a mão Como três reis na galeia Segui a um Deus em qualquer situação Te seguirei a todos os lugares Fiel como uma sombra Te dando sempre a mão Como três reis na galeia Segui a um Deus em qualquer situação Te seguirei qual uma caravela Que arrisca sempre o mar Te dando sempre a mão Como três reis na galileia Segui a um Deus em qualquer situação Te seguirei qual uma caravela Que arrisca sempre o mar Que arrisca sempre o mar Te dando sempre a mão Te seguirei qual uma caravela Segui a um Deus em qualquer pessoa Te seguirei qual uma caravela